Simbora, senhoras e senhores! Fua! A Isabela! A Isabela! Música Vou esperar minha mulher perder no rio E o banho eu sinto de mim que me soltei E a minha filha vai pegar e confiar Eu te entreguei pra lá Eu te parei A minha palavra e a mão não tinha cheio E eu vou ficar pra gente 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 A minha carne é pra minha morte Você acaba me matando E eu vou ficar pra gente A minha filha vai pegar e confiar E eu vou ficar pra gente 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 Música Júlio, essa aqui é a galera que vai cantar com a gente, né? Cê vai dar pra você 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 Dê pra você Dê pra você Dê pra você